Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria só enfatizar que de facto não foi respondida a minha pergunta do que é que afinal vão revisitar oportunamente depois desta legislação estar aprovada. Uma vez que mais uma vez a Sra. Deputada Joana Sá Pereira veio dizer que isto foi uma reforma bem feita, que está toda bem feita, que foi tudo muito bem analisado e portanto vai revisitar o quê? Vai revisitar o quê? Quanto aos 800 milhões tão apregoados que o PRR que nós vamos, estamos sendo prejudicados no seu recebimento, eu lembro que Portugal já solicitou 4 pedidos de pagamento ao PRR e portanto já recebeu qualquer coisa como 6 mil milhões, cerca de 7 mil milhões ao do PRR. Mas só entregou aos seus beneficiários cerca de 3 mil milhões e meio. portanto tem em carteira, tem no banco arrecadados por distribuir 3 mil milhões. Portanto distribuam lá estes 3 mil milhões que têm aí guardados e façam esta reforma com calma e faltam essa reforma, façam esta reforma com cabeça-tronquimentos, ouvindo as ordens, ouvindo as pessoas, ouvindo os profissionais. Trata-se do acesso à profissão de muita gente. É a profissão, o futuro de muitos jovens deste país no acesso à sua profissão. Não é para fazer desta forma em cima do joelho. E não diga que nós não quisemos saber do veto do Presidente da República ou que nós não tivemos nada a apontar ao conteúdo. Nós tivemos a apontar ao conteúdo, apontámos o que tínhamos a apontar ao conteúdo, que muitas das situações, do que nós alertámos, muitos alertas que foram feitas em sede de discussão são exatamente as questões que são recomendadas e que são colocadas pelo Sr. Presidente da República. E a Sra. Deputada, com honestidade intelectual que reconheço, sabe que é verdade o que o PSD apontou em relação à remuneração. O PSD não tem nada, é favorável à remuneração dos estágios, os seus estágios é de trabalho. O que o PSD diz é que esses estágios têm que ser remunerados como qualquer outro estágio profissional, qualquer outra profissão, com recurso aos fundos públicos do IFP. Não é, porque senão vão prejudicar mais o acesso à profissão do que vão beneficiar. E se está no mundo real e se alguma vez praticou a advocacia sabe que o que eu estou a falar é verdade. É isto que o PSD, que disse que teria que ser pensado, teria que ser... Diga-me então que eu até lhe daria tempo do meu, se eu tiver, o que é que vai revisitar, que eu estou curiosa, e distribuam lá os 3 mil milhões que têm em carteira e deixem lá os 800 milhões que têm 6 meses para provar a evidência e para o receber e aproveitem esses 6 meses para fazer uma lei em condições. Muito obrigada.